Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo tá aí essa postagem lá no grupo de whatsapp que a gente tem, mil alvinegros, só pra vocês terem ideia Diego, quero entrar nesse grupo de whatsapp com mil alvinegros, mas você não me responde no seu instagram vai nesse instagram lá, feijão braz, e segue lá, quando você seguir lá feijão braz, me manda um direct que eu vou colocar vocês em grupo de whatsapp, o Zahavi, pra quem não sabe, quase fechou com o Botafogo antes do Tiquinho Soares, e aí né, esposa, não, não vai dar, foi pro mundo árabe e os números do mundo árabe é assustador, o Botafogo precisa de um reserva pro Tiquinho que o Tiquinho olhe pro banco e fala, caramba, olha quem tá no banco, é o Zahavi o Zahavi quando olhar pro banco, olha quem tá no banco, é o Tiquinho então isso traz competitividade dentro do elenco do Botafogo então ele pediu né, pra depois que teve essa negociação toda, depois o Botafogo acertou com o Tiquinho ele pediu pra jogar né, no Botafogo, mas eu acredito que agora seria muito complicado por conta do salário né o Botafogo hoje tem uma folha salarial 14 milhões, dependendo se você contratar muitos jogadores de 1 milhão 800 mil, você pode levar até 20 milhões, então o John Tex tem que garimpar muito bem esse mercado e trazer um bom reserva, claro que o Zahavi se realmente fosse confirmado seria uma baita contratação abraço, tamo junto, um beijo e até o próximo vídeo, valeu!